Meus amigos, ó, tô fazendo pra vocês aqui um vídeo muito rapidinho sobre contrapeso. É uma dica muito importante que às vezes você não sabe disso, de economia, de qualidade e resistência pro seu contrapeso, tá? Então fica até o finalzinho, que o vídeo tá bem rápido e vai te ajudar bastante. Fala meus amigos, sou Flávio, que tá base do canal que você faz aqui no Paga, tudo bem com vocês? Ó, compartilha nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, dá essa força aí que você vai ajudar muito o canal, tá? Deixa eu te falar uma coisa que todo mundo me pergunta, né, sobre Flávio, qual é a massa ideal pro contrapeso? Então eu vou explicar pra você, quando você faz um contrapeso, é 3 por 1 e 4 por 1, tá? Muita gente tem problema que o contrapeso racha, fica soltando, né, areia, então deixa eu te falar uma coisa aqui. É bom economizar na obra, sim, eu ensino o Pundu Gato pra vocês, ensino. Só que vale muito a pena você gastar com material que custa em torno de 10 reais a 14 reais. Então é isso que eu vou falar, ó. Quando você fizer um contrapeso, num traço de 4 por 1, 4 de areia e 1 de cimento, ó, usa CK1. Flávio, pra que que é isso aqui? Isso aqui é um impermeabilizante da resistência na massa. Algumas pessoas usam até cola branca, mas se você pegar o preço da cola branca, que ela tem uma função, e você pega o CK1, que tem vários aditivos no líquido, é muito melhor você pagar aí 12 reais, 14 reais, que você vai ter um produto próprio pra você fazer a massa, tá? Então é isso aqui, ó. Já fiz a mistura, nós temos aqui, né, 8 carrinhos de areia e 2 de cimento, tá bom? Já coloquei aqui um saco de cica e vou colocar o outro. Muito fácil. Flávio, por que o galão? Quem tiver balde, faz de 1 em 1, tá? Coloca um balde cheio, mexe e joga. Então já coloquei no galão, agora o que a gente faz aqui, ó. Mata com a tesoura, tá? Ó. Chega mais um pouquinho pra cá, Clarinha. Ó. A aplicação, ó, é esse amarelo, você percebe, né, que parece uma cola. Veio aqui, ó. Posso misturar com a mão, Flávio? Pode aqui, ó. Mistura bem. Ok? Só isso. Só isso, tá vendo? Então, vale muito a pena o produto, é esse aqui. Todo mundo conhece, é um dos produtos mais antigos do mercado aí, você pode fazer pra várias coisas, mas não deixe de usar no seu contrapiso, não deixe de usar esse produto, porque além de ser barato, vai te ajudar. Se você perceber, a textura da massa fica muito boa, a resistência fica muito boa, e todo mundo que trabalhou com isso, vai te indicar, com certeza, ó. Se ficar um, vale muito a pena usar, tá, gente? Dica aí do Axi Fazer que eu não pago, um abraço. Daqui a pouco eu volto com esse contrapiso pronto. Valeu.